Só que isso aconteceu o campeonato inteiro, e assim como prejudicou o Inter ontem, beneficiou o Inter em outras oportunidades. E isso não é só o Inter, é o Grêmio, Flamengo, Corinthians, todo mundo foi, de uma certa forma, prejudicado e ou beneficiado por essa dita interpretação. Então, quem acompanha a gente aqui sabe que eu falo há muito tempo que há uma falta de padrão, e mesmo que a palavra interpretação não cola muito com padrão, porque é uma interpretação e cada um tem a sua, tu não pode ter, nós estamos falando de futebol, para lances iguais, decisões diferentes. Então, eu não posso ficar dependendo de como é o juiz, de como é o cara do VAR, para lances iguais, terem decisões diferentes. E isso que aconteceu ontem, a resposta para essa pergunta aí, sim, o Inter foi prejudicado. Por que, Ribeiro? Porque, na minha opinião, o VAR, aí é uma leitura... Sua, e da grande massa. O VAR, ontem, quando chama o Rafael Claus, o VAR está olhando no vídeo. Eu já falei para vocês quanto tempo aqui, que imagem engana sobre a intensidade. É, a minha percepção também. Mas eu já falo há muito tempo. Então, se tu olhar agora, como nós mostramos na câmera lenta, tu vai expulsar o cara. Porque assim, Ribeiro, até o que eu estava falando contigo na redação, e levando a minha opinião aqui para casa... Essa daí, o torcedor colorado não justificou. Daí tu lembra do lance do Cortez, os torcedores colorados querendo a expulsão do Cortez? Mas acontece o seguinte, cara. Como eu te falei, o torcedor é torcedor. Ele vai de acordo com o seu interesse, de todos os clubes. Então, o torcedor colorado agora está lembrando de lances idênticos que o Rafael Claus não deu primeiro. E tem a ver, realmente, tem que citar isso. Claro, tem outros lances, que o lance é igual e o juiz expulsa. Tem uns que não dá nem cartão. Então, tudo isso aconteceu e acontece nesse Campeonato Brasileiro por incompetência. Então, não há dolo, gente. Que não é do árbitro. É lá de cima, por conta da profissionalização da arbitragem. Eu não vou muito nessa da profissionalização, tá? Não é porque ele é profissional ou não que ele vai ser... Não, a cobrança é a mesma. Justo ou não, competente ou não, tá? O que eu acho é o seguinte... Mas assim, só para alentar também. Cada lance desses era um árbitro de vídeo diferente. O Rafael Claus, com o feeling do jogo, daria o cartão amarelo, seguiria assim, se duvidar... Ele poderia ter ido ao VAR, como foi, e ter dado amarelo. Só que o VAR, o que é? É uma imagem com slow motion, a imagem parada, que pega a angulação do chute... No slow motion, tu expulsa. Mostra a intensidade ou não? Não mostra. Não mostra, mostra mais... A câmera lenta... Você pode ver a câmera lenta, não é só nesse tipo de lance, é qualquer tipo de lance. Na bola, na mão. A câmera lenta, ela te dá uma percepção, porque a imagem não traduz literal. Ela te dá uma percepção de intensidade. Na câmera lenta, o lance parece muito mais forte do que na velocidade real, tá? Então, isso acaba interferindo no julgamento. Porque o que acontece? O VAR, quem está lá no VAR, ele está na imagem. Então, por que é que o VAR chamou o Claus? Claus, porque ali estão vendo? O cara que está ao lado dele, que é técnico em computação, já dá para o cara o lance em câmera lenta. Aí chamou... O Claus, peraí, mas eu estou vendo aqui... Ah, cara, mas foi forte esse lance, hein? Só que não é o fim do jogo. Não é o fim do jogo. O VAR não sabe a pressão do jogo, a importância do jogo. Não sabe que é um jogador. Na imagem em câmera lenta, cara, tu tem uma percepção. Na imagem, na velocidade normal, na imagem, tu tem uma. E quem está lá no campo tem outra. Mas assim, na imagem pausada, slow motion, o que aconteceu ontem, você cria um precedente para dar expulsão. Claro. A imagem em câmera lenta te dá uma possibilidade de expulsar. Esse lance poderia ter rompido os ligamentos do tornozelo. A câmera lenta não é real. A câmera lenta não é a verdade. Entende? A verdade é a velocidade normal. Por quê? Porque intensidade, cara, tu vê a olho nu. Eu já dei um exemplo. Lembra você? Eu dei um exemplo aqui. Como é que você sabe que um chute foi... Tu está vendo pela televisão, tá? Como é que você sabe que um chute foi forte ou não? Pela reação do goleiro? Não, pela reação do pós-lance. Tipo assim, o cara bateu e a bola pega na trave e sobe muito. Foi um chute forte. Por quê? Porque a subida da bola, depois, é que te dá essa percepção. O cara chutou e o cara caiu na barreira. O que te dá a percepção da intensidade do chute é o cara ter caído na barreira. Se não, não. Tu não teria como medir isso aí, porque a imagem não mostra intensidade. Ela, às vezes, te engana. Como é a câmera lenta. A câmera lenta te dá uma percepção distorcida da realidade. Por isso que existe um jogo antes e depois do VAR. Infelizmente. Então, assim, o que eu acho é o seguinte. O Inter foi prejudicado? A pergunta é objetiva. A resposta também é sim. Sim. Ah, o Inter foi roubado? Não. Não foi roubado. Entendeu? Não foi roubado. Por quê? Porque... Por que que... É que isso aí é muito de torcedor, entendeu? De... Mas o Ribeiro é verdadeiro. O Ribeiro é racional. Deixa eu só perguntar uma coisa. É assim, ó. Gente, o Inter... Isso talvez não mude o que eu estou dizendo. Porque o ser prejudicado e o ser roubado, talvez para o torcedor do Inter, seja a mesma coisa, né? Por quê? Porque esse lance pode ter devido no campeonato. Pode. Como pode mudar tudo na quinta-feira. Tudo bem, pode. Mas nesse momento, hoje, segunda-feira, o torcedor colorado está se sentindo lesado. Só que ele não foi lesado. Porque o ser lesado, tu impõe um dolo. Que ele foi roubado. Ele não foi roubado. O que houve foi um erro da arbitragem.